Música Alô Rio, alô Brasil, é bom demais estarmos juntos, é o louvor som no ar. Um beijo no seu coração, obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Deixa eu lhe dizer algo muito importante, esse programa é feito para você, que gosta de boa música, bom papo, entretenimento e muito mais. Eu nesse final de semana, eu recebi algo, eu nem guardei, ou melhor, eu guardei e dizia algo mais ou menos assim, eu queria que você ouvisse isso, olha, diz a pessoa que mandou para mim, Tome cuidado ao tentar reconstruir aproximações, que a vida rasgou, não tem nada a ver como guardar mágoa, tem a ver com guardar o coração. Existem distâncias que são necessárias, lembra de Abraão e de Ló? Tiveram que se afastar, não era nada pessoal, mas a convivência não era mais saudável, Isso significa que jamais se viram, pelo contrário, não, Abraão chegou a entrar em guerra para resgatar seu sobrinho, no entanto, não trouxe para si o mesmo para o seu dia a dia. Eu acho que tem muita gente que marcou lá atrás, e foi legal, mas que passou, e resgatar muitas vezes isso pode lhe trazer muitos prejuízos. Gente, Louvor Som no ar, juntos, com música e você. Coisa linda demais, hoje no programa, nós temos o que podemos chamar de transformação maravilhosa. Hoje, nossa convidada era uma ex-fanqueira, era não, é uma ex-fanqueira, só dava Bruninha nos bailes da Furacão 2000. Bruninha começou muito cedo, aos 12 anos de idade, mas hoje, Deus vivo de Israel, a pegou de um jeito, mas ela diz, Júlio, eu sou muito grata por tudo que Deus fez na minha vida, porque é minha história. E eu falei assim, Bruna, você está muito certa. Senhoras e senhores, no nosso programa, Bruninha! Olá, que bom, bom ter você aqui. Que prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Você já bebeu café, Algo Maraná, bebeu? Eu já, já tomei uma aguinha, já bebi um cafezinho. Foi muito bem recebida, essa equipe maravilhosa, lógico. Você foi, essa turma é maravilhosa mesmo, o Beterraba já estava me zoando. Ah, Beterraba a gente voa pra caraca. Bruninha me diz uma coisa, começou aos 12 anos de idade, muito menina na Furacão. Muito, muito. É até uma, é curioso, né, o jeito que eu comecei. Eu vou até falar aqui rapidinho, porque eu acho legal isso. É bacana. Quem ia cantar ia ser minha mãe, né? A minha mãe é cantora, é compositora. Também é cantora. Sim, a minha mãe, ela fez todos os meus funks e ela também faz vários góspos. A sua mãe também é compositora. Sim, ela é cantora e compositora. E na época, a gente foi até a Furacão 2000 pra pedir a oportunidade, quem ia cantar ia ser minha mãe. Nós marcamos pra ir no estúdio, colocar a voz. Né, a minha mãe marcou. Lá em Irajá, lá no galpão. E a voz dela falhou. Não sei se ela ficou nervosa, alguma coisa aconteceu. Marcou na semana seguinte. Durante a semana, ela fez toda aquela preparação. Chegou lá de novo, a voz novamente falhou. E a gente estava passando um momento de vida muito difícil, financeiro. E a gente precisava muito, né, disso. E na época, o Batutinha, não sei se você conhece. Grande Batutinha, por favor. É o produtor extraordinário. Ele falou assim, por que a gente não põe a Bruninha? Na época, até o Denis DJ ainda estava lá na Furacão 2000. Eu acho que não. Já tinha saído nessa época. Eu acho que ele tinha acabado de sair, praticamente. E aí, o Batutinha falou, por que a gente não põe a Bruninha? Aí, minha mãe olhou para a cara do meu pai. Eu tinha 12 anos. E aí, ele falou, é um funk melody, é um funk tranquilo. A letra é uma letra tranquila. Eu acho que a gente pode tentar. E aí, me colocou lá dentro do estúdio. E aí, quando ele deu o play, eu... Pode se preparar. Como é que é a música? Canta a música, vai. Você já viu ali que é toda técnica. Já ia levantar para sair o quadradinho de 20. Como é que é? É hoje que eu vou me acabar nesse bailão. Eu só saio daqui quando o DJ também sair. Você viu que o Joel já ia meter a mão no joelho. Você larga essa vida que tem passado. Coisa linda. E aí, você aconteceu. Isso, e aí o Batutinha ficou, né? Grande Batutinha. Meu Deus, como a gente não tinha pensado nisso antes. A gente bateu na cabeça aqui. E aí, foi sem querer. Eu não sabia que eu sabia cantar, que eu tinha esse dom. Quem era a sua mãe? Quem era a minha mãe. Quem ficou foi você? Exatamente. Eu acho que já estava nos planos do Senhor mesmo. Coisa anão, com certeza. Eu costumo dizer que os planos de Deus é uma parada muito doida que a gente não consegue entender. Você sabe que ontem nós estávamos em um determinado lugar gravando e soou um telefone e a gente foi para a Angra dos Reis fazer uma outra gravação de uma coisa que a gente não esperava. Então, Deus faz uma... E lá foi algo estrondoso. Após a gravação que nós fizemos, foi uma coisa muito legal, sabe? Na presença de Deus. E o Diego, Diego é o seu músico exclusivo? Sim, eu carrego o Diego para tudo quanto é lugar. Ele ministra louvor lá com a gente também, na Lagoinha Caxias. Ele toca, né? Eu também ministro louvor lá. É a minha igreja amada. Deixa eu dar um alô com ele. Diego, como é esse papo de ser músico? Tu também foi da Furacão, Diego? Então, não, mas eu era do pagode. Era pagodeiro! Aí tu já falou mais beterraba. Joel é mais funk. A Bruninha já tem uma história bem grande no mundo gospel e tudo mais. Eu não, sou novato. Tenho dois anos só de conversão. Coisa linda! Aí conheci a Bruna. A Bruna foi minha líder no nosso GC. E depois eu entrei para o louvor da igreja e tudo foi acontecendo. Entrou na igreja. Que música que Bruna cantava nesse momento quando cruzou a vida de vocês? São tantas músicas que a Bruna canta. Pô, eu lembro de várias aqui. Uma, uma, por exemplo. Para ela cantar agora? Isso, isso, isso. Manda. Mandar de Deus, então. Isso, isso. Vai, vai. Isso, vamos lá. Quero ouvir isso. Vamos, então. Estes fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Eu cantarei, eu cantarei a bondade de Deus Eu cantarei a bondade de Deus Meu Deus do céu! Deixa eu falar com você em casa. Veja que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Vou falar aqui com a dois. Que coisa impressionante. Bruninha vai na Furacão 2000 Mas, na verdade, na verdade, a cantora era a mãe Que também é a compositora. Acontece alguma coisa com a voz Nada dá certo naquele momento E eles atravessavam, atravessavam um período complicado E Batutinha, grande Batutinha Alto demais, aos seus 1,90m Contrário, né? Mildo, um abraço no seu coração, Batuta Um profissional de honra, cara muito bom Deixa eu falar aqui você, Joel E a coisa muda, filho, e vai a Bruninha Faz sucesso, cinco anos consecutivos Melhor cantora, troféus arrebentando Bruninha, como é que foi essa transformação? Que momento que você falou Caraca, acho que eu tenho que mudar aí a minha parábola Minha parabólica para um outro sinal Como é que foi isso? Bom, eu cantava funk, né? Sempre um funk tranquilo Melody, meus pais sempre me acompanhavam Só que eu acho que quando eu me tornei adulta Ali para os meus 20 anos, mais ou menos 19, 20 anos Alguma coisa em mim mudou Dentro de mim Eu já não me sentia mais à vontade no meio do funk, sabe? Entendi Algo em mim, dentro de mim, que eu creio que é o Espírito Santo Hoje, tendo entendimento, me incomodava Eu me sentia um peixinho fora d'água, digamos assim, né? E o pastor Felipe Valadão, que é o pastor da Lagoinha Niterói Entrou em contato comigo pelo Instagram E me convidou Do nada É, na verdade, eu já estava futicando lá O Instagram da Lagoinha Niterói Porque o meu esposo trabalhava no Forte Imbuí, em Niterói Lindo lugar E aí ele passava sempre pela frente da igreja E aí ele até brincou comigo, que é uma igreja tão grande Que ele falou Gente, eu acho que abriu uma casa de festas gospel Lá no... Lá em Niterói Que é uma igreja maravilhosa Eu conheço lá E aí a gente entrou no Instagram, né? Olhou tudo E aí o pastor, né? Que tem um olhar maravilhoso Viu, né? Que eu estava curtindo e tal Deus está nele E me mandou uma mensagem Me convidando Para conhecer a igreja No mesmo dia eu fui Com o meu esposo, né? Que atualmente é meu esposo Mas antes era meu noivo E lá no mesmo dia Eu me lembro que Desde a hora que eu entrei na igreja Que eu coloquei o pé na igreja A atmosfera, tudo foi... Foi mudando Para mim foi diferente Desde o momento que eu coloquei o pé, assim Eu já senti algo diferente Você recorda a música que cantava naquele primeiro dia? A música eu não me recordo Mas o louvor me impactou muito Foi A atmosfera do louvor da Lagoinha, né? Com a adoração É, a adoração Como eles cantavam Como eles ministravam Foi... Eu me arrepio só de falar Eu me arrepio toda E aí eu sentei lá na frente O pastor pregou, né? O pastor Felipe E no final tem o apelo, né? Que é a parte que ele fala Para as pessoas Que querem ter um reencontro com Deus Ou que querem aceitar Jesus Meu Deus A minha mãe, ela é cristã Ela sempre criou a gente dentro da igreja, né? A gente sempre teve esses princípios Só que o encontro mesmo com Cristo Que eu tive Foi nesse dia em Niterói Nesse momento Com 20 anos, mais ou menos aí Sua mãe sendo cantora E sendo compositora Como é que ela te viu Virando esse processo para o Senhor? A minha mãe, ela me apoia muito, né? Ela é uma querida Ela me apoiou Ela falou Filha, esse é o que você quer Então segue o caminho Que eu creio que o Senhor vai abençoar Ela foi muito É uma mudança de chave Incrível, né? Foi, foi uma mudança Você vê que Você está em um caminho Fazendo sucesso Você foi uma cantora De sucesso no mundo gospel, né? Sim E de repente As coisas vão acontecendo E você muda o seu processo De entendimento de vida Não, eu ainda mudei Eu ainda tentei Ir para o pop Aí lancei um pop Aí depois lancei uma romântica Aí eu me casei Com 24 anos 24 para 25 Com 25 anos Eu me casei com meu esposo E aí eu falei Não, agora eu sinto Que é para gravar um gospel mesmo O chamado mudou Um louvor E aí foi o Eu gravei um louvor Meu primeiro louvor Qual foi o primeiro sucesso? Rei dos reis Canta para a gente um pouquinho, vai Vamos Daqui a pouco eu quero que você dê Aí os endereços das redes sociais Claro, eu vou dar Por favor, cante para a gente Teu sangue derramou Me justificou Teu amor Nunca falhou Tua graça Tua graça Me alcançou Em ti Livre Estou Teu amor Nunca falhou Nunca falhou Tu és o meu abrigo Minha rocha Confio 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 Só em ti Confio Só em ti Confio Só em ti Tu és a vida Tu és a vida que há em mim 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 Aleluia 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 Cristo vive Cristo vive 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 Aleluia, aleluia, Cristo vive, vive em mim. Aleluia, rei dos reis, seu nome é Santo Salvador, tu és a vida que há em mim. Tu és a vida que há em mim. A verdade, o êxito, o processo era a sua mãe. Então, algo acontece e ela entra como cantora e se torna e explode. Uma coisa que eu fiquei pensando, eu estava conversando com o Cabo Ni, com o Diego aqui, que nós chamamos Paranela dos Reis, e fomos também, ao mesmo tempo, ajudar uma pessoa que estava em uma depressão profunda, profunda, uma depressão profunda. E nós estávamos conversando, Deus, como é que pode? Hoje, esta mulher ontem estava conosco, pulando, inteligente, capaz, cheia de sonhos. E hoje, essa pessoa que nós fomos acudir em Angra dos Reis, completamente jogada. Não parafraseando, não colocando um adjetivo, mas exatamente como uma caracuda. Não querendo viver, querendo morrer, tentou se matar. E, na nossa conversa, você também, Bruninha, passou por uma depressão muito grande. Sim, eu tive depressão aos 19 anos. Aos 19 anos? Isso. Uma criança, 19 anos, uma menina, saindo da adolescência, entrando para a maturidade. Sim, eu tive uma decepção na família, que mexeu muito comigo. E eu acho que desencadeou muitas outras coisas. E aí, acabei entrando em depressão. Eu não queria, na verdade, tomar banho. Sim. Só ficava trancada no quarto. Engordei muito. Tipo, eu era muito magrinha. Eu cheguei a quase 80 quilos. 80 quilos. A minha mãe ia tentar conversar comigo, eu batia a porta do quarto na cara dela. E eu me lembro nitidamente que eu escutava vozes na minha cabeça. Você não... Ninguém te ama. Você não... Você é rejeitada, você não pode. É, se joga dali, se mata. Ninguém quer você. Eu ficava escutando, sabe? Por isso que eu acredito que muito da depressão é espiritual, sabe? É espiritual. Eu acredito muito nisso. E eu me arrepio porque eu passei por isso. Sabe? Às vezes eu passava por um local e aí via uma barricada, um negócio e falava assim, sobe ali, se joga. Meu Deus. Eu ficava escutando essas vozes. As vozes falavam na sua mente. E a gente, depois que eu tive o entendimento, eu sei que o Espírito, ele trabalha na nossa mente, né? O Espírito maligno, né? Com certeza. Então, realmente, em algum momento eu dei brecha, né? Você abriu portas para que isso acontecesse. Exato, eu acredito. E aí, aconteceu isso. E aí, nesse mesmo momento, eu entrei para a autoescola, né? E aí, o Senhor colocou o meu esposo na minha vida. Que foi a pessoa que Deus usou para me tirar da depressão. Porque até então, dos 12 até os 19 anos, eu só saía para trabalhar, né? Ia para os lugares para trabalhar e tal. E ele foi me apresentando o lazer, né? Me levar para o cinema. Alegria. Me levar para passear. E quanto a vida valia a pena. Exato. E aí, ele sempre me levava para um lugar bacana, sabe? E aí, isso foi me tirando da depressão. E aí, aos 20 anos, mais ou menos, a gente foi à igreja. Nos convertemos praticamente. Ele se converteu, né? Depois, porque eu já era convertida. Mas ele se converteu depois. E assim, só tem sido bênção. Coisa boa. Graças a Deus, só tem sido bênção até hoje. Camila, Camila está aí? Camila está aí? A Camila está aqui? Camila, aquela palavra sobre depressão do futuro. Lembra? Você ainda tem ela no telefone? Depois, você acha lá para mim, eu vi uma palavra, isso, eu vi uma palavra, Bruninha, a minha mulher me mostrou, o porquê da depressão, né? E eu achei assim fantástico. Acho que a depressão é o excesso de futuro, não é isso? Isso, a coisa, e por aí? E a ansiedade é o, não, a ansiedade, a ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Então, vamos devagar, vamos lá, vamos lá, vamos lá de novo, como é que funciona, vai? A ansiedade é o excesso de futuro. Excesso de futuro. A pessoa que está aqui, mas quer ficar sempre, né? E a depressão, eu acho que é o excesso de passado, é tudo que você viveu, você vai remoendo. Tudo aquilo que foi destruído. E é exatamente isso que aconteceu comigo. As dores, você vem trazendo, que coisa. A gente vai remoendo tudo e vai virando um, sabe, a gente parece que vai se afundando mais num mar preto, assim. Entendi, entendi. Entendeu? Eu queria que você desse as suas mídias sociais. Claro. Fale, fale com beterraba, todas as suas mídias sociais. Então, tem o Instagram, que é a rede social que eu mais utilizo, que é Bruninha com dois Ns no Nhi, oficial, super facinho. Bruninha com dois Ns no Nhi, oficial, e também tem o meu e-mail, né, para quem quiser contratar, para quem quiser que eu vá à igreja, ministrar, é só mandar lá no e-mail, que é brunacom2n.produção, mas é producão, sem o tio, né, e arroba gmail.com. Coisa boa. E se você quer falar com o Júlio Costa, Zoe TV Brasil, Instagram. Vai lá, fale comigo, manda a ideia, a gente vai bater um pabrunha. Vamos para o próximo bloco, canta uma musiquinha, só um pouquinho. Canto, canto. Fala logo depois, tá, mas por favor, canta um pedacinho. Já canta agora? Isso, isso é um pedacinho de uma música que tenha marcado nessa sua depressão, nesse seu momento turbulento. Tem um louvor, que é a Gabriela Rocha, que ministra, que na verdade eu escutei na voz dela, quando eu estava em depressão. Por favor. Que foi o que me deu um up, assim, muito grande. Eu vou cantar um pedacinho para vocês. No mundo busquei, mas não preencheu-me, canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então, você veio e me trouxe pra perto. Agora, todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor que o meu Deus.